E aí gente, como é que vocês estão? Ó, você já sabe que eu virei fã do cassino da Netbet, né? Eu amei encontrar alguns de vocês lá na roleta brasileira, gente. E pra você me encontrar na Netbet é muito fácil também, tá? É só vocês irem lá no Google e procurar por Netbet Cassino. Fazendo isso, você já vai encontrar o link pra entrar no maior cassino do mundo, tá? É só vocês irem nesse primeiro link e já estará dentro, tá bom? Ó, e se vocês usarem meu código que tá aparecendo aqui na tela, vocês podem ganhar até R$25,00 usando esse código, tá bom? Ou então é só você ir pelo primeiro link aqui da descrição, tá bom? E é isso, gente. Vamos lá, vamos lá. Espero encontrar vocês lá, hein? Tô de olho. Oxi, mas eu não posso ir nem aí. Se sua mãe me pega aí, ela me mata, pô. Lembra não da última vez? Que nada! Ela não pega não, assim. Minha mãe tá tão de boa. Ah, eu acho que ela vai sair agora de tarde. Oxi, sua mãe é bem maluca. Eu já vim por aquele dedo. Eu sei, meu gatinho, mas hoje tá tudo sobre controle, tá? Você pode vir, que a utilizadora vai sair, porra. Eu tô dizendo. Tá tudo assim. Já tô ligada. Ah, então sendo assim eu vou aí, viu? Julinha, eu comprei um negocinho pra você. Você comprou o quê, mãe? Tcharam! Eu comprei essa mini de pelúcia, filha. Meu Deus! Que coisa feia! Coisa feia? Oxi! Ai, mãe! Prefira a Anabelle, viu? Você podia me dar um milhão de reais, mas eu não queria aquela boneca de volta. Você tá louca? Aquela boneca do Satanás. Você não via aquela boneca velha louca e demoniada pelo demônio? Ah, filha, mãe! Mas a Anabelle era tão bonitinha. Bonitinha? Bonitinha ia ser a nossa morte depois que eu quero a boneca, né? Ah. Então quer dizer que você comprou esse bichinho de pelúcia pra Julinha? E pra mim você não comprou nada, mãe! Ah, você se arrespeite, Letícia! Uma vagabunda igual a você querendo um presente igual a criança. Você tá louca? Ah, filha, viu? Olha, gente, eu tô indo pro trabalho, viu? Mãe, eu posso brincar na praça? Pode, Julinha, mas você toma cuidado, tá? Você toma cuidado. Eu tomo cuidado, mãe! Eu não sou doida, você sabe, né? Eu sei que essa praça aí não tem muito perigo, mas você tome cuidado. Tá bom, mãe! Aê! Achei! Não entendi essa sua felicidade toda, Letícia. Não, mãe, não é nada não. É assim, eu só tô feliz mesmo hoje, sabe? Nada a ver, tipo... Hum, você tá bem aprontando, né? Quem te conhece, quem te compre, minha filha. Hum... Achei! Não tô aprontando nada não, mãe! Isso é sério! Olha, eu já vou, hein? Mas eu tô de olho, hein, Letícia? Eu tô de olho em você. Uh! É hoje que eu apago a chama do meu furico? Ai! Tenta a porta. Entra aí, meu gatinho. Mas não tem ninguém aí mesmo não, né? Tem não, pode entrar, vamos. Pronto. E é hoje que nós apronta. Eita! Eu esqueci de trazer minha bonequinha de pelúcia, a minha mini que minha mãe me deu. Ah, Vi! Eu vou lá buscar. Hum... Oxe! Mas que barulho são esses? Oh! 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 Mas o que será que a Letícia tá fazendo, hein? Hum... Ela deve estar com bem com aquele cara que a minha mãe disse que não era pra vir mais pra cá. Ah, mas essa vagabunda, ela vai ver? Eu vou... Eu vou ligar pra pra ver a minha mãe. O que é, Julinha? Que você quer comigo, hein? Ah, mal saindo de casa, já tá enjoando? Mãe, você vai ter que voltar pra casa agora! Ué? Mas por quê? Porque a Letícia tá com aquele menino que a senhora desespera pra ele vir pra cá, mas... Dentro do quarto! O quê? Ai, meu Deus! Eu não acredito que a gente... Ai, a Letícia tá fazendo isso! Venha logo! Eu sabia que ela tava aprontando, mas eu tô indo aí agora! Letícia, você vagabunda! Letícia, essa vaca! Mas é safa! Eu também! Que que você tá fazendo aqui, Julinha? Você não disse que ela não tinha saído? Julinha! Vamos ficar quietinha! Eu te dou 50 reais pra você ficar calada! Não importa, sua vagabunda! Minha mãe disse que era pra você trazer esse cara aqui pra cá, pra casa, e você trouxe ele! Não tem nem mais jeito, minha filha! Eu já falei pra maninha, viu? Sua desgraçada! Ah, então era por isso, né? Que você queria ficar sozinha, sua bandida! Puta que pariu! Você pode correr, seu desgraçado! Mas eu vou te pegar, viu? Calma aí! Vai! Pega ele, mãe! Pode deixar, Juninha! Eu vou pegar esse moleque agora! Seu desgraçado! Seu desgraçado! Seu desgraçado! Olha! A partir de hoje, você nunca mais pisou pra ir lá em casa, hein? Porque se você pisar, eu juro que eu te mato da próxima vez, seu filho da puta! Desculpa! Eu não vou fazer isso mais não, moça! Desculpa, pelo amor de Deus! Foi sem querer! Já dei um trato naquele seu bandidinho! Mãe! O que você fez com ele? E olha, você nunca mais na sua vida você vai ver ele, viu? Nunca mais! O quê? Você matou ele! Não, não matei ninguém, não! Você tá louca? Ah, tá! Eu só tô dizendo que você nunca mais vai ver ele na sua vida! Você nunca mais vai ver ele, viu? E outra, se você tentar ver esse menino de novo... Letícia, eu vou fazer um negócio com você que você vai se arrepender do tanto, mas do tanto de ter feito! Que eu só tô logo avisando, viu? Eu acho bom, viu? Eu acho bom! Não, mãe! Eu nem queria mais ele mesmo! Eu acho bom! Eu acho bom! Amém. 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 Amém.